Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ô meu filho, tô te ligando pra te falar que a aula online vai voltar Uai, vai voltar? Que coisa boa, hein? Uhum, é, vai voltar todo dia de segunda a sexta, de sete às dez da manhã, tá bom? Não mata a aula, hein menino? Tá bom? Tá? Hã? A parte da escola eu entendi, mas e a merenda? Vocês vão mandar entregar aqui em casa? Tia lindaura? Uai, tia lindaura! Uai, desligou ainda a minha cara?